Olha o que a Lions vai fazer, bebê! Foi pra cima, Lions! É agora! A FSK mais uma no bolso, botou. Lions vai indo pra cima agora, pegou ali o adversário. Vai avistando, ó. Vai vendo. Vai vendo. Olha o Dudu, olha o que esse Dudu faz, gente. Olha o que o Dudu faz, bebê! Vai, Dudu! Mostra o que tu sabe fazer! Plantou o gelo, agora ficou um pouco complicado as rajadas. Continua por ali, o time adversário tentou de cima, mas não foi suficiente, Dudu. Agora vai! Tenta botar no chão, mais um! Vai que é tua, Dudu! Mostra o que tu sabe fazer! A tropa chega da Lions pelo outro lado, botando no pacote! A tropinha da FSK vai caindo aos poucos. Não tem. A tropinha da Lions Elite chegou daquele jeito! Os caras estão rajando demais! O gelo está sendo rompido por ali pelo outro lado. Vai permanecendo no gás o adversário. Ficou difícil pra ele. Alguém no outro lado vai brigando pela sobrevivência. Dudu vai indo pra cima, porque pra ele não tem problema, não. Duas kills já tem ele. A tropa vem com tudo. Olha o que eles fazem, tropa! É só vapo!